Confiaram, quando a gente começou a falar de pedofilia, muitos casos vieram à tona. O mais recente envolve uma criança de apenas 9 anos de idade. O acusado é o padraço da criança. E a mãe descobriu tudo na festinha de aniversário da filha. Vamos ver a reportagem. O relato de uma mãe desesperada. Ela tinha feito evacuado na roupa. Eu perguntei pra ela, nossa filha, você fez na roupa? Ela, não mãe, eu não fiz. Eu falei, fez. Eu falei, vai tomar um banhinho. Eu falei pra ela, vai tomar um banhinho, a mãe vai pegar uma roupinha nova. Daí eu peguei e falei pra ela, não precisa lavar o cabelo, porque a mãe já lavou seu cabelo. Ela, não mãe, ela fez uma cara assim, de nojo, assim, de repulso. Falou, não mãe, eu quero lavar tudo. Falou assim, daí ela foi, tomou banho. Daí eu peguei e troquei ela. Daí ela foi de novo pra fora. Falei, vai curtir sua festinha. Ela foi e ficou deitadinha na cama elástica. E não demorou muito. Eu olhei e vi o sinal na roupa dela de novo. Deu coisa de 15 minutos. Daí eu chamei ela de novo e falei, filha, você fez de novo na roupa? Daí ela, não mãe, eu não fiz. Daí eu falei, fez, filha, vamos lá no banheiro que a mãe vai dar uma olhada. Daí ela tinha feito, daí ela ficou nervosa. Daí ela falou bem assim, mãe, por que eu tô fazendo isso? Mãe, eu não tô sentindo. Falou pra mim bem assim. O aniversário de nove anos fica marcado pra sempre na curta vida da menina. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, teu tio já tá pra chegar, a mãe vai levar você no médico. Quando eu falei que ia levar ela no médico, ela se assustou. Ela olhou a regalada assim pra mim e daí não falou nada. Daí ela foi, tomou outro banho, daí ela não quis brincar mais. Depois de sujar as calças por três vezes, a mãe encontrou feridas nas partes íntimas da pequena. Fui limpar, na hora que eu comecei a limpar, tava tudo machucado, tudo, tudo, tudo. A garota demorou pra contar. Estava com medo. Mas depois de bastante insistência da mãe, ela revelou. O padrasto, a quem sempre se referiu como pai, teria estuprado por diversas vezes. Ela começou a chorar daí, falava pra mim, mãe, foi o pai. O pai que fez isso comigo. A família mora em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. A festa acontecia na Vila Amélia. Revoltados, os familiares seguraram o homem. Ele queria fugir. Agrediram repetidamente o padrasto de 29 anos até a chegada da polícia. Tentou fugir, daí na hora de segurar deram umas pauladas na perna dele pra ele não correr mais. Daí eu cheguei e tava meio desacordado, eu chacoalhava ele e perguntava o porquê que ele tinha feito aquilo com a minha filha. Ele não falava nada, ele só me olhava. A menina está internada, fora de perigo. Mas nesse momento trata doenças sexualmente transmissíveis, supostamente contraídas nos abusos do padrasto. O norreio, né, só pelo odor que tava, quando a médica examinou ela, ela falou. E aquela herpes genital, ela contraiu, que ela tá tratando também. A esposa ficou com o celular do suspeito, depois da descoberta. E o registro de buscas do homem chamou a atenção. As palavras digitadas foram Contos eróticos de menininha de 9 anos, virgindade. Ele também visitou um site com a seguinte descrição. Seduzido pelas novinhas da família. Não tinha como desconfiar. E minhas filhas adoravam ele, chamavam ele de pai e tudo. Não tinha nem como desconfiar que ele tava fazendo mal pra elas. O laudo do IML fica pronto nos próximos dias. E vai atestar o abuso sexual. Mesmo assim, o delegado do caso já prendeu o homem por lesão corporal. O padrasto ficou preso aqui na delegacia de Pinhais por apenas um dia. Foi solto depois da audiência de custódia. De acordo com o juiz, não havia elementos suficientes para justificar a manutenção da prisão. O homem saiu daqui descalço e sem documentos. A família não tem ideia de onde ele esteja. Nossa equipe teve acesso ao alvará de soltura do padrasto. Ele tem que respeitar o imediato afastamento da casa e da criança. E deve manter uma distância de pelo menos 200 metros da menina. Quando o laudo do IML estiver pronto, se ficar comprovado o estupro, a delegacia pode fazer um novo pedido de prisão. Eu tô destruído. É a única palavra que eu posso falar no momento. Destruído. Ele acabou com a minha vida, acabou com a vida da minha filha. Acabou com a vida da família inteira.